O Reino Unido deve pagar nos próximos dias os milhões de euros prometidos à França no esforço conjunto para travar as travesias de barco ilegais por migrantes. Um anúncio feito esta segunda-feira, depois de Paris ter queixado de ainda não ter recebido a verba de vida. A situação tem causado tensão entre Londres e Paris. No sábado, numa viagem ao norte da França, o ministro do interior francês, Gérard Darmanin, tinha pedido ao governo britânico para honrar o compromisso assumido em julho de pagar a França 62,7 milhões de euros em 2021-2022, dinheiro a ser utilizado para financiar o reforço da aplicação da lei francesa na costa e a luta contra os traficantes. A questão é como parar estas travesias. Isto requer mais controlos, o que já é o caso no Porto e no Canal da Mancha. Requer mais pessoas e equipamento nas praias. E é por isso que é absolutamente necessário que o Reino Unido liberte fundos para financiar todo o equipamento tecnológico. Câmaras térmicas, drones térmicos, meios de deslocação motorizados e rápidos nas dunas para poder parar as partidas. As travesias ilegais do Canal da Mancha têm vindo a aumentar. No domingo, 342 pessoas foram salvas no estreito de Pad Calais. Na sexta-feira e no sábado, 1115 foram resgatadas ou interceptadas pelos britânicos. O Reino Unido é atrativo para os migrantes por motivos vários. Um deles, o facto de ser um dos países europeus que menos deporta os migrantes ilegais. Mas internamente, a guerra contra esta prática começou há vários meses, com o governo a aprovar um projeto de lei para reformar o sistema de asilo e endurecer as sanções, especialmente contra os traficantes.